Meus amigos, vejam esse vídeo. Enquanto em outros países estão desenvolvendo novas técnicas, novos equipamentos para o atendimento para o hospitalar, aqui no Brasil nós temos corporações que proíbem o policial militar de portar o tornequete no cinto. Nos Estados Unidos eles ensinam o uso do tornequete e o atendimento para o hospitalar nas escolas para que as crianças aprendam a usar em caso de acidentes domésticos. Por exemplo, isso aconteceu aqui no Brasil, Brindex quebrou e atingiu a femoral da pessoa, ela só se salvou por causa do uso de um tornequete. Não esperem que a sua corporação e que o seu estado me proporcione esse tipo de treinamento, como seria que se todos os estados vai funcionar assim só com ele. Honra atrás de se especializar, de aprender a fazer o atendimento para o hospitalar, de usar o tornequete e isso pode salvar a vida de terceiros, a vida do seu companheiro de equipe ou a sua própria vida. Eu estou aqui gravando esse vídeo hoje porque eu algo apliquei um tornequete. Se eu não tivesse feito isso eu teria morrido. Você, policial, conte para mim nos comentários aqui o que a sua corporação tem te proporcionado em relação a treinamentos de atendimento para o hospitalar. Você, meu seguidor, escreva para mim aqui nos comentários se você acha que esse tipo de treinamento é importante para o policial militar. Se você está aqui no Rio de Janeiro até agora, não deixe de dar o seu like e seguir no nosso canal. Muito obrigado a todos. Se você tem um, vocês são amigos. Eu vou dizer um, você está aqui no Rio de Janeiro, por diques.